Fala turma, olha hoje eu vou fazer aqui uma caçada, o pessoal gosta de fazer caçadas né, vou fazer uma também Eu vim aqui meio de supetão, tô aqui parecendo um mendigo, meio de qualquer jeito né Mas eu vou fazer, vou pegar três TVs, não sei nem se vai caber aqui no carro São duas de 29 e uma de 26, mas eu acho que na verdade é uma de 20, uma de 26 e uma de 29 Mas não importa né, pra gente não importa, é um modelo bem interessante, uma CCE, eu acho que é 20,50 Mas essa CCEzinha tem a portinha, tudo, eu achei bem legal, é três TVs e tá num preço bem bacana Então eu vim aqui pegar essas TVs aqui, quero só ver como que eu vou pôr as TVs ó Temos uma TV aqui, tela plana, tem a Philips aqui atrás ó Depois eu preciso mostrar pra vocês né, a cara dela E a outra aqui ó Qual que é o problema dessas TVs aqui? O negócio não saiu como esperado né Infelizmente, pra você ver como que tem história que as vezes não sai no canal Isso aqui é uma coisa que por exemplo vocês não iam saber nunca né, que aconteceu Se eu não fizesse essa parte do vídeo aqui Mas a CCE não veio porque quando chegou lá né, conversando lá com o rapaz Ele falou que ele queria ficar com a CCE Porque ele ia montar uma casa na praia lá, uma sala na praia E ele queria muito ficar com a CCE, ele gostou da CCE Aí, três pontos que me fizeram prazer essas TVs aqui Primeiro, eu já tenho uma daquela CCE 2050, apesar que aquela lá tinha tampinha né Quase que falei com o cara, vamos ver só a tampinha então Canibalizar a TV do cara né, mas tudo bem Segundo, eu não gosto de ficar, eu já falei isso em outros vídeos né Não gosto de ficar com aparelhos que a pessoa não quer vender As vezes acontece, a pessoa não quer vender mas ela vende Ela tá precisando de dinheiro, alguma coisa assim, ela acaba vendendo e as vezes ela não quer Eu realmente não gosto de fazer isso, principalmente ficar... Depois você fica olhando pra televisão né, pra cara da televisão e... Você fica lembrando disso, eu pelo menos fico lembrando E um... E a terceira coisa é que... Só essa... Só a TV Philips já vale o que o cara tava cobrando, entendeu Essas três TVs aqui... Essas três... Será que saiu meio tremida? Eu não vou fazer outra gravação não, tá turma? Essas três... Nossa senhora... Essas três TVs aqui, ela saiu pelo preço só da... Só da Philips Às vezes até mais barato que o pessoal ia pedir Um preço razoável nessa Philipsinha aí Aí então eu pensei e falei, ah tudo bem vai Ele me substituiu por essa gradiente, a CC né Essa gradiente aqui ela tá funcionando e tal Então... Então ok né, eu resolvi manter assim mesmo Saiu num preço legal sim, mesmo sem a CC O cara queria ficar com a CC, ficar com a CC, não tem problema Já tenho inclusive né E tá aí, vamos... Nossa tem um cara que tá parando aqui na minha frente Eu tô num lugar meio ermo, tá movimentado mas... Bom, enfim né, vamos... É isso que eu tinha pra falar As três TVs não saiu como esperado né Eu vou fazer o videozinho junto com essa aqui não da Sony Da Gradiente, porque ela tá mais fácil Ela já tá funcionando Ó, só pra não ficar na conversa né Eu queria mostrar aqui a cara pelo menos da televisão Philips Ó A material é muito bonita O modelo dela é R26, é de 26 polegadas mesmo R26C321, parece que é o chassi SKL8 né Se eu não me engano, pelo que eu fiz umas pesquisas Eu quase não consegui achar muita coisa a respeito dessa TV aqui Praticamente eu não achei nada né Então... Vai ser um vídeo bem interessante Uma televisão aí mais diferente né Do que o comum Sintonia Não sei se essa tem controle remoto Deve ter né Sim, tem sim ó Quer dizer, eu não tenho né Mas existia Eu já fiz o teste, ela não liga nada Completamente morta Mas aí, hoje o vídeo é tubo inline tá Olha quem tá aqui É a Gradiente, não é a Sony Eu vou fazer... Vou fazer essas duas TVs juntas Porque eu vou colocá-la pra doação, tá? E também não são duas TVs com grandes problemas Essa aqui é uma Gradiente 2952 GT né GT 2952 Eu não lembro se eu... Eu já tentei consertar uma dessas Não sei se eu coloquei no canal Só que ela tava com processador queimado e o flyback também Essa aqui ela tá funcionando Inclusive essa aqui tá machucadinha, ó Eu até tenho uma outra frente dessa da outra TV lá Que não compensa você trocar o flyback e o processador da televisão, né Mas tá aqui, ó É uma TV muito bonita Realmente muito bonita Dois... Mas eu acho que o... O... Oito não vai ser Funcionando perfeitamente Contraste Contraste no máximo, né Pra fazer aquele testezinho básico Brilho Cor Tá perfeita a TV Eu vou abrir só mesmo pra dar uma... Só pra dar uma... Uma averiguada mesmo Uma limpeza Mas ela tá perfeita Aí a TV por dentro É mais poeira mesmo que ela tem Eu não achei nenhum... Nenhuma falha evidente, né Nenhum capacitor ruim Nada disso Ó Ela usa... Capacitores épicos Muito bons, né Muito bom Isso é uma coisa legal da Gradiente Ela usava... Componentes bons, né Ela tem um... Uns capacitorzinhos L, né Que não é... Não é um épicos, né Mas... Também não... Chega a ser muito ruim, não Acho que não vai dar pra gente ver aqui Ali dá pra ver o E ali, ó L, né Os demais são épicos Talvez tem algum outro misturado aí Esse aqui é a Elna, né Mas é interessante Interessante Deixa eu fazer uma limpeza Uma verificação de soldas Esse aqui é o processador Esse aqui não acha de jeito nenhum Eu tentei achar pra outra TV lá Mas nem com reza brava Nem com reza brava Me indicaram até uma antiga assistência da Gradiente E eu fui lá, mas não acho de jeito nenhum Talvez se você gravar, né Mas aí... Acho que não sei lá Acho que nem acho o software disso aí Também pra gravar isso aí é complicado, né Tem que comprar já gravado, né Esse fly aqui às vezes ele estraga Ele queima esse resistorzinho aqui, ó Aqui embaixo Uma coisa curiosa Não sei se vocês já viram Tangram Lembra de Tangram? Tá vendo esse buraco aqui? Ó aqui, ó Da onde veio esse buraco Veio daqui A Cineral também faz isso, né Ela tem um chanfor aqui Pra fazer a placa do... Do cinescópio Aqui estão os reguladores, tudo, né Reguladores SMD Tem um aqui embaixo, né Acho que tinha um aqui embaixo Mas eu acho que eu tô ficando doido Essa TV aqui já tem bastante coisa SMD A ponte não A ponte é discreta Legal, né Vamos... Aí, um minuto de silêncio aí Pra esse tubo aqui Infelizmente ele morreu Mas calma, não é o tubo Dessa TV aqui, não O tubo dela tá aqui, ó O... Esse tubo é daquela TV que eu tava comentando Que queimou o flyback e o processador, né O que que acontece? Como essa aqui tá com a moldura mais bonita Apesar que nem tanto também Porque aqui em cima tá totalmente arriscado Mas na parte da frente não tem aquele estalhado, né Então eu achei que ficasse visualmente menos impactante Mas aí eu fui colocar esse tubo nela Com a moldura e tudo, né E é o mesmo tipo, tá É o mesmo modelinho de tubo É a mesma TV É o mesmo modelo de TV E aí Ao colocar na tomada Ela ligou Fez um apitinho e desligou Estranho, né Mas até aí, ok Aí eu tentei partir ela de novo De novo Deu um apito e desligou Eu não vou tentar fazer a terceira vez, né Não seria tão tonto assim Então Eu deduzi que Esse tubo pode ter algum problema Porque senão a outra TV Já queimou O... O fly Processador Eu não sei se foi esse tubo que queimou, né Esses componentes na outra TV Ou se foi algum desses componentes que queimou o tubo E pode queimar aqui a minha TV Não sei Mas a questão é que Eu fui fazer um teste aqui de emissão, ó Pra ver se tá tudo direitinho, né Eu medi curto aqui entre Alta tensão e terra Aqui não consegui detectar nada não Só que o filamento dela não acende Eu medi Inicialmente eu medi aqui, né O filamento Então eu liguei aqui, ó 6 volts Mas a questão é que ele não tava acendendo Aí eu aumentei Foi aumentando um pouco a tensão, né Pra ver Porque ele deveria acender Até que aqui mais ou menos Uns 9, 10 volts ele acendeu Ele acendeu fraquinho e tal Mas por pouco tempo também, viu Uns 2 minutos aí Ele apagou E agora medindo o filamento Ele tá aí com seus 100K Eu não vou conseguir medir aqui com vocês a resistência Mas ele tá dando o filamento aqui Ele tá dando uns 100K mais ou menos Ele não esquenta nada, não Ele não tá acendendo Que eu tive a impressão, né Quando eu fiz os primeiros testes Que ele até aqueceu um pouquinho Mas ele não acende nada Esse tubo aqui Se ele não tinha morrido ainda Se ele tava mais ou menos Ou até se ele tivesse bom Ele acabou de morrer aqui Mas a questão é que Tava muito, muito estranho Eu não ia nem Nem usar esse tubo aqui Porque ele tava Muito suspeito, cara Muito suspeito Enfim Esse tubo aí Vou considerar morto ou não Morreu, né Filamento Aqui no máximo Sei lá quanto que é o máximo 16V Lembrando que nos primeiros testes Eu deixei ele mais ou menos aqui em 9, 8, né Mas Morreu mesmo Emissão Nada Então é isso Ah, sim E eu fiz também uma Já ia me esquecendo Eu medi a defletora, né Porque de repente Podia ser alguma coisa De defletora Mas não Essa defletora aqui tá boa Porque eu fiz a comparação Com a outra lá As resistências estão Muito parecidas, tá Então É o tubo mesmo Eu acho Não sei se eu vou guardar Essa defletora Acho que vou tirar a defletora Guardar, né Mas esse tubo aí É lixo Virou lixo aí Tem jeito, não Eu vou voltar O outro tubo aqui Espero que não tenha dado nada Aqui, né Vamos ver se esse acende Tá com 6 volts Ah, esse tá acendendo Tá vendo? Acendendo bem rapidinho Bem legal Aquele outro tubo lá Tava zoado mesmo Aí, ó Esse tubo de Merlin, né Quase me queima Essa placa aqui Tubo de Merlin Bom, já tá limpinha Por dentro, né Como vocês podem ver É uma limpeza básica, né Um pincel Um Pano Coisa assim Não é nada Eu ainda vou dar uma limpada Nesse Fio aqui, né Mas é bem Coisa bem tranquila Tá aí Vou fechar ele E fazer uns testes Ó, galera Acabei de pôr na tomada Ela já ligou Tá aqui funcionando Eu montei Eu fiz uma limpeza Bem básica, tá Mesmo na carcaça Ela não tá 100% limpa Depois a pessoa vai ter Que dar uma limpada Eu limpei por dentro Também bem básico, né Fiz uma limpeza Mais no Mais na placa mesmo, né Uma verificação de componentes Esses mais frufus aqui Eu não vou Nem tempo E também pra mim Não vai compensar Ficar limpando muita coisa Nela, não É Acho que nas funções, né Entrada de vídeo 1 Eu liguei Acho que lá atrás Ah, não Tá sem Eu esqueci, mano Porque o Ubuntu A gente tem que Vim settings aqui E mandar ele Jogar a tela pra gente Mas como eu já falei Eu fiz uma limpeza Bem básica Limpeza de técnico Normal mesmo Não é pra ficar Com muito frufru, não Bom, eu Coloquei aqui Eu coloquei o fio No lugar errado lá atrás Não vai Funcionar nunca mesmo, né Agora vai ganhar Um coração no comentário Quem descobriu O que vai aparecer Aqui na tela, hein Para a alegria De poucos, né Para a tristeza De muitas E alegria De ninguém Mas eu acho Que travou o vídeo Aqui, hein Nossa, vocês Estão colocando Zica no vídeo, cara Até travou Caramba Que alto Tá aí, né Ó, funcionando Ela já funcionou Por muito tempo Eu já deixei ela Funcionando aí Umas Três horas Mais ou menos Ela tá funcionando Direitinho E áudio também Os dois lados Aqui em cima Essa TV aqui É curiosa Aquela que tem FM Tá vendo, ó Mas acredito Que só dê pra acessar Pelo Controle remoto Botão source Ali Acho que não Eu não sei como que funciona Ó, aqui Ajuste de Imagem Vamos por aqui Na imagem Turma, só pra falar Eu uso esse vídeo aqui Eu uso esse vídeo aqui Porque ele não tem copyright Gente Não adianta Vocês querem que eu use Simpsons, pica-pau Dora, aventureira Peppa Pig Opa, foi mal aí Essas coisas É o que não Eu corro risco De levar um flag Eu já levei vários flags Eu vou fazer um vídeo Só pra explicar isso Ó o contraste Contar a minha história No YouTube aí Com os flags Que eu já tomei na minha vida Ah, brilho Esse aqui É um vídeo que eu sei Que eu tenho certeza Que dificilmente Eu vou levar um flag É praticamente impossível Tá Porque isso aqui É um fanmade E é um Ainda corre o risco De alguém pegar isso aqui E registrar Entendeu Porque isso aqui É meio que domínio público Mas ele não tem um registro Falando que é domínio público Então Alguém ainda pode pegar Esse vídeo Essa música E registrar Ou até o próprio autor Aí ó Ó o branco e preto E registrar Mas é É muito improvável Tem coisa que Por exemplo Que era fanmade Que eu já vi Que virou registrado O cara fez sucesso O cara ele fez fanmade Fez sucesso E registrou Inclusive eu já levei flag assim Entendeu E como eu não tô aí Pra dar centavos Pra milionário Pra empresas milionárias Então Eu não deixo os flags No meu canal Até mesmo Pra não sujar O meu canal Mas eu explico melhor Um outro vídeo Mas tá aí Tudo funcionando direitinho Áudio Vídeo A pessoa vai vir Buscar hoje Essa semana Eu tava muito lotado Não deu pra fazer nada Eu fiz uma limpeza Mais basicona Aqui ó Você pode Essas Molduras de plástico Aqui Você pode Você pode Polir Você pega a massa de carro E faz um polimento Fica lindo Tira sujeira Tira tudo Tem que tomar cuidado Com Essa serigrafia Né Essa TV aqui Eu vi que Parece que não dá muito problema Não Mas tem que ficar ligeiro Ou então você pode usar Aquele revitalizador de plásticos Né Que é o famoso Silicone de carro E Também serve Mas ele Ele não limpa tanto Ele mais dá um brilho Né Ele não faz tanta limpeza Mas tá aí né turma TVzinha funcionando Perfeitamente Já usei bastante ela E eu vou ver Se eu ainda faço O vídeo da Sony Eu não sei se é o rapaz Que vai me buscar E se a TV Vai criar a Sony Se ele quiser a Sony Eu já vou levar Não sei se tá funcionando Eu acho que tá funcionando Standby Ela liga Eu preciso ver Se tá acendendo Ó pessoal Uma segunda TV aqui Que eu tenho pra doar É essa aqui Ah falando nisso Aquela gradiente O rapaz aí Que falou que ia vir Pegar ela Ela não veio ainda Já conversei com ele Várias vezes Desencontra sempre né Se tiver vendo O vídeo aqui Manifeste-se né Quiser vir buscar aqui Pode vir buscar Não tem problema Mas eu já vou fazer Eu vou fazer o anúncio dela E alguém quiser vir aqui Buscar Pode vir buscar Tá bom turma Mas essa outra aqui Essa Sony tá O tubo dela Tá em excelente estado É uma TV de 29 Pesadíssima Eu até ficaria com ela Mas ela é pesadíssima Então Não vai dar pra eu ficar Porque vocês sabem Que eu tenho pouco espaço E Às vezes Eu reorganizo as TVs Tem que pôr outra TV No lugar Tirar Vender Colocar outra né Então Pra mim é péssimo Ficar com uma televisão pesada Eu já tenho algumas Inclusive né Que já me atrapalham bastante Então essa aqui Eu estou doando Como é a mais nova né Eu estou doando O tubo dela Como vocês podem ver Está em excelente estado Essa Essa A Sony Costuma dar Problema de tubo né Mas essa aqui Tá em perfeito estado O áudio funciona direitinho Estéreo né Ela tem um quebrado Aqui ó Tá Acho que a pessoa Às vezes Quando vai Manobrar essa TV Como ela é muito pesada Ela quebra Esse lado aqui Tá bom Esse pedacinho aqui Ela tem a portinha Funcionando direitinho O problema Dessa TV São os botões Tá Eu não vou fazer Manutenção nessa TV aqui Eu vou Fazer a doação Dela sim Ela até Ela vai funcionando Aqui ó Você consegue Manusear Mas tem um botão Aqui que não funciona Agora ele voltou Mas ele demora Muito pra funcionar Então Ele está bem chato E os Lá de cima Também Eu vi que o Botão de Ele tem os botões Em cima Quer ver Eu vou mostrar Pra vocês Aqui ó Ela tem os botões Aqui ó Os botões dela Aqui em cima Tá vendo O botão de Channel menos Aqui Canal menos Ele Não está funcionando Está com muita dificuldade Pra funcionar Os outros Eu não Percebi nenhum problema Peraí que o computador Aqui está bem na frente Eu acho que Estão funcionando Vamos testar aqui É que as vezes Eles funcionam agora Mas eles podem dar Problemas pra frente Se um já está ruim Os outros também devem estar Olha Eu já apertei o volume Mais Ele já Sei lá Mudou de Canal Aqui ó Esse aqui Está funcionando Legal Tá Quer que você Muda aqui De vídeo Pra canal Mas se você usar Um controle remoto Você não vai nem Precisar Desses aqui Mas eu não tenho Controle remoto Ali não está funcionando O volume mais Agora está Mas está vendo Como ele está chato É porque os botões Já estão ruins Já não está mais funcionando Precisa trocar Com paciência Você mexe Ele não está quebrado Você consegue mexer Mas ele está irritando Sabe Ele irrita Isso irrita mesmo Mas está aí TVzinha Pra doação Dependendo Da cor de negociação Até pago Pra levar Mas você Vindo aí Buscar Você leva grátis A TV aí Ela tem Só esses Problemas Botões Esse Probleminha aqui Eu não lembro O modelo dela Eu vou Eu vou desligar ela aqui Vou fazer uma filmagem Lá atrás Essa TV aqui Ela está Ela está em muito Eletronicamente Aparentemente Ela está muito boa Eu não vou revisar Eu não vou fazer Nada nessa TV Porque Eu não posso Não tenho como levar Lá para o laboratório É muito pesado Eu precisaria de uma outra pessoa Ela está até aqui No carro Aqui E eu estou testando aqui Se ela tivesse algum defeito Eu até poderia Fazer uma pesquisa Porque Doar Quebrada Assim Não vai Mas ela está funcionando Só esses detalhes do botão Com o controle remoto Você vai resolver Esse problema Aí é uma questão De com Detalhista Você é E tem aquele quebradinho Ali no canto também Mas é uma Sony Né gente Sony é É outra história Né Mas está aí Tubo que é a maior Preocupação Dessas TV Está Perfeitinho Focalizado Joinha Maravilhosinha E Eu já Como eu demorei um pouco Para fazer esse vídeo Tinha umas TVs aí Também que ia doar Ou vender Acabei já Me desfazendo delas Mas ainda tem uma Uma Philips Que eu vou fazer A doação também Eu vou mostrar lá Eu vou só mostrar Aqui atrás Qual que é o modelo Dessa TV Vou deixar depois Ela funcionando Um tempo aí Vamos dar uma olhadinha Aqui nas nossas Barras de cores Só para a gente Ver que o tubo Realmente está 100% Não tem problema De cor Amarelo muito bonito Verde também Estão bem separados Você identifica bem O que é amarelo O que é verde O vermelho Não está fraco Quando ele fica fraco O amarelo Geralmente fica Meio parecido Com o verde Fica aquela cor Estanhana O ciano Também está muito bom Quando ele vai Enfraquecendo o vermelho Ele também fica um pouquinho Esmaecido Mas está aí Branco bonito Magenta Está tudo Perfeitinho Aqui O tubo está Muito joia Vamos mostrar A parte de trás Da TV Aqui o modelo dela Deixa eu ver Se pega bem Vou ter que tirar Aqui KV29FV16B Uma TV De 29 E as entradas De áudio e vídeo São essas daqui Se alguém Quiser saber De antemão Tem a entrada De S-Video S-Video Não é super vídeo Não lembro o que é Tem as entradas Separadas Para as cores S-Link Control Não sei o que é Mas está aí Muito interessante Tem aquelas entradas Da frente também Tem bastante entrada Acho que são Quatro tipos de entrada Aqui nessa TV Bem interessante Ela está um pouquinho Empoeirada Esqueci de dizer Se eu tiver tempo Aqui eu vou passar Um pano Claro Mas se eu tiver tempo Eu dou uma limpadinha Mais Primorosa Nela Mas eu não sei Se eu vou conseguir não Porque isso daqui É bem difícil De limpar Isso aqui no meio Dá para limpar Pincel Escova de dente Qualquer coisa assim Dá para limpar Mas É um trabalho Pelo menos aqui Um pano Eu vou passar Mas Pelo menos isso Mas aí de resto Fica por conta Uma bela TV Para quem gosta De televisão Vale a pena sim Mesmo com esses Pequenos probleminhas Aí Tá Então Fica aí a proposta Mas tem que vir retirar Essa TV aqui Não tem as menores condições De mandar Para algum lugar Às vezes a pessoa fala Não dá para entregar Não sei aonde Passa o endereço Eu pago Cara não dá Porque Essa aqui no caso É muito pesada Mas eu também tenho Outras tarefas E eu não consigo Ficar saindo de casa Nossa cachorrada aqui Resolveu Então Eu não consigo Sair de casa Eu fico em Ou em home office Ou então Estou fazendo Alguma outra atividade Né Então não dá Para eu Levar Então tem que Vim buscar Tá bom 4.090 Tentei fazer isso aqui Tantas vezes Essa parte do vídeo Cara Ó Eu estou Não vai ligar essa TV Ah não ligou assim Eu estou vendendo Também essa TV Eu estou pedindo Estava pedindo 150 por aí Né Mas aqui no canal Eu vou fazer por Faça aí para vocês Por 100 reais mesmo 100zão Ela está funcionando Ela está revisada Mas eu revisei Faz tanto tempo Tá Deve ter uns 2 anos Então não vou Dar garantia nada E Mas ela está Está funcionando Eu não vou conseguir Colocar um sinal agora Mas se você pode Quiser vir retirar Pode testar aí Então Está bem legal A televisão Está funcionando direitinho Ela está com a antena Quebrada Está vendo Está quebrada aqui E também não tem antena E esse pedacinho Aqui Ele está Aqui ele está caindo Está vendo Se você deixar aqui Ele fica preso Acho que o antigo dono Né Ele Arrancou Porque isso aqui É um saco mesmo É um saco manter Isso aqui Aqui Né Então Mas está aí Né Qualquer dúvida E deixe aí nos comentários O fim A nossa outra TV Não é essa aqui Essa aqui é uma TV Que eu vou fazer Aí no canal Em breve Espero Mas é essa daqui Essa aqui também Está para doação Eu vou fazer um anúncio De venda Então quem quiser Deixa eu ligar aqui Quem quiser Entre em contato Eu estou liberando Bastante espaço aqui Bastante coisa E Eu não vou ligar ela aqui Porque ela está bem aqui no meio Vai dar um trabalho Para ligar Mas a gente faz um teste Antes do a Eu vou fazer um teste nela Tá Não se preocupa não É Não vai levar bagulhão Para casa não Só que ela tem alguns detalhes Aqui Tá Ó Ela está um pouquinho Empoeirada Porque ela ficou descoberta Aqui E os botões também Estão bem gastos Esses botões Eles estão ruins Mas eu vou trocar Eu me comprometo a trocar Antes da doação É Só não vou trocar agora Porque não Não compensa Eu ficar fazendo isso agora Então antes de doar Eu não sei nem se eu vou conseguir doar Essa TV Então se eu for doar Se for ficar comigo Fica assim mesmo Se eu for doar Aí Eu faço a troca Dos botões Vou vender né Não sei Ela está Está um pouquinho Baleada mesmo Aqui ó Esteticamente Mas ela funciona Ela não está desligando E ela está com a imagem Muito boa Tá Então Ela está Bem legal Está aí Está para a doação Eu vou revisar ela Antes de entregar Porque ela já está aqui Deve ter mais de um ano Deve estar um ano Pelo menos Parada Sem ligar né Então eu preciso testar Mas Eu acho que não deve estar ruim não Se estiver ruim também Eu faço conserto Não se preocupa Não E Eu não sei E é só isso Não tem uma outra Toshiba Aqui também Mas eu estou Numa negociação Aqui com meu pai Uma Toshiba De 29 Dos anos 2000 E meu pai não quer Que vende Que doa E também não usa Fica aí Mofando aí E ocupando espaço Mas aí conforme for Eu faço um vídeo Específico para isso Eu anuncio lá no Facebook Tá Eu também posso anunciar Lá no Facebook Lá conforme for Tá bom turma Então TVC Aquela TVCzinha Sempre Semzão Essa aqui Doação Só tem que vir buscar Sony Doação E a Gradiente Também está para doação Eu troquei a moldura dela Ela ficou legal Tá Só em cima Na parte de cima Ela tem um Uns pequenos riscos Assim Mas não é muita Grande coisa não Tá turma Então É Entra em contato comigo Pelo E-mail E-mail RogérioCoroza ArrobaGmail.com E Eu não respondo O Facebook Gente Eu vejo que o pessoal Continua me mandando Coisa no Facebook Mas eu não respondo O Facebook Ele fica desativado Então Por favor Entra em contato aí Pelo e-mail Pode ser até Pelos comentários Aí eu redireciono Você por e-mail Tá Então Aí a gente combina Um dia e horário Não é todo dia e horário Que eu consigo E tem feira Aqui também na minha rua Então dependendo de como for Dependendo da televisão Também não dá Para você levar na mão Mas aí a gente combina Direitinho Dia e horário Você leva a TV E aí fica todo mundo feliz Tá bom? Então valeu turma Até Próximo vídeo Obrigadão hein